. 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 sim me 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 eu eu não a gente vai ver o vídeo a gente vai ver hoje não é você vai ver eu a esposa eu eu O que é que é que é que é que é? Não, 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 não. 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 Não, não.